Música Queridos amigos, nossas saudações cordiais. É com grata satisfação que estamos aqui de retorno para o canal Lições de Amor. Este é o bloco onde nós estamos estudando as obras pelo Espírito Amélia Rodrigues, Psicografia de Divaldo Pereira Franco. Na realidade nós pretendemos estudar uma série de dez obras e começamos por primícias do reino. Já gravamos pelo menos sete vídeos com respeito aos capítulos dessa obra, mas não apenas os capítulos, incluímos também a mensagem que o médium escreve logo no início do capítulo, a mensagem de Amélia, o prefácio e por aí vai. E o nosso objetivo é justamente tentar esquadrinhar os conhecimentos que Amélia Rodrigues nos traz diretamente da literatura sagrada que versa sobre o Evangelho de Jesus, da espiritualidade superior para nós. E o vídeo de hoje é um vídeo dos mais bonitos, assim como os anteriores que nós tivemos a oportunidade de abordar. É lógico que aqui nós estamos abordando com todas as nossas imperfeições e dificuldades, mas a literatura é insubstituível porque Amélia Rodrigues consegue nos ambientar com os cenários do cristianismo primitivo. E quando a gente lê, temos a impressão de que nós estamos vivendo naquele exato momento aquelas cenas. E só alguém que tem essa capacidade ímpar não apenas de escrever bem, mas sobretudo de espraiar os sentimentos elevados através da escrita, o que é uma doce vocação de Amélia Rodrigues, só alguém com todas essas qualidades e predicados é capaz de nos proporcionar esse momento de júbilo. E no vídeo de hoje nós falaremos do capítulo 5º, intitulado O Mancebo Rico, ou seja, o jovem rico que se acerca de Jesus e que pergunta o que é preciso que ele faça para herdar o ser recebido no reino dos céus. E como costumeiro, Amélia Rodrigues, nas notas de rodapé do início de cada capítulo, ela coloca as referências bíblicas com respeito àquele tema que ela vai abordar no capítulo. Como ela está falando do jovem rico, ela então coloca aqui as referências. Mateus, capítulo 19, versículos 16 a 30. E em especial nessa passagem, por essa passagem ter diversas nuances, diversos detalhes, que numa abordagem superficial passaria a brancas nuvens, a gente acabaria deixando de citar, eu tive a ideia de a gente ler esses versículos conforme Mateus anotou. Então, peço licença para vocês, para a gente ler o capítulo 19 de Mateus, versículos 16 a 22, Bíblia de Jerusalém, que fala sobre o moço rico. Aí, alguém se aproximou dele e disse, Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu, Por que me perguntas sobre o que é bom? O bom é um só. Mas se queres entrar para a vida, guarda os mandamentos. Ele perguntou-lhe, quais? Jesus respondeu, Estes, não matarás, não adulterarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe então, moço, tudo isso tenho guardado. Que me falta ainda? Jesus lhe respondeu, Se queres ser perfeito, vai, vende o que possuis e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. O moço, ouvindo essa palavra, saiu pesaroso, pois era possuidor de muitos bens. E aí, logo depois, Mateus fala da frase de Jesus, né, que a gente vai chegar lá. Pesaroso, com respeito a, é mais fácil, passar um camelo pelo buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Então, aqui a gente já tem o tom, com respeito a que vai ser tratado nesse capítulo. O jovem era jovem, então, com toda a sua vitalidade, todas as suas forças, os seus anseios, os seus sonhos juvenis, né, os seus desejos de mocidade, isto antes. Ele era bem aquinhoado de bens terrenos, então, ele vivia numa família abastada, tinha sua disposição, não apenas os empregados dos seus pais, mas um secto de súditos, porque ele era príncipe, ele era um atleta, costumava participar dos campeonatos de bigas, tinha uma inteligência privilegiada, então ele era muito paparicado. E a vaidade era alimentada, por conta de toda essa conjuntura. Então, além dele não passar necessidades materiais, porque Amélia Rodrigues vai dizer nesse capítulo, né, os seus cofres estavam abarrotados de prata e ouro, vestia-se muito bem e tinha também à sua disposição os olhares das pessoas para atender aos seus anseios. Então, ele não passava por esse tipo de privações. E aí, Amélia Rodrigues começa o capítulo dizendo, Mas, mesmo ele tendo tudo isso, ele sentia, por uma estranha intuição, que um dia chegaria e que ele precisaria defrontar a realidade. E ele aguardava por aquele momento. E aquele momento houvera chegado. É interessante porque na obra Há dois mil anos, pelo Espírito Emmanuel, Emmanuel também vai narrar, né, ele, na época, como Publius Lentulus, mais tarde na obra, ele vai encontrar-se com Jesus e num colóquio através de um sonho que ele tem com seus mentores espirituais, os mentores o advertem. Soará o minuto radioso que correrá na imensidade ou na eternidade dos séculos. Se você souber aproveitar bem, avançará, né, progredirá moralmente. Se não, vai precisar reaver isso muitos séculos depois. E, efetivamente, é o que acontece. O Publius Lentulus defronta-se com Jesus, não aproveita aquele momento para se entregar ao amor do Cristo e acaba tendo que reencarnar mais tarde em dolorosas circunstâncias. E o jovem tinha a impressão de que a vida que ele levava era uma vida boa, uma vida com fartura, uma vida na opulência. Ele tinha tudo o que precisava, não sentia carências, mas ele tinha um vazio existencial que ele não sabia como que ele poderia amainar, aplacar, né, satisfazer-se. E ele sabia que, em um determinado momento da sua história, ele encontraria as respostas para essas perguntas, né, e aí ele se defrontaria com a verdade. Provavelmente, aquela verdade iria fazer, iria exigir dele uma renúncia em diversas coisas, né, ou diversas opções que ele já houvera aceitado, aquiescido, porque escolher implica em renunciar. No momento em que eu tomo uma decisão e decido pelo caminho A, eu deixo de escolher o caminho B e todos, todas as vantagens, todos os benefícios que o caminho B poderia me apresentar, né. Então, ele sabia que esse momento ia chegar. E é interessante também porque essa história do mansebo rico nos leva a outro capítulo da mesma obra, que foi quando Nicodemos, o amigo, né, quando Nicodemos tem uma palestra com Jesus e pergunta, né, o que é o reino dos céus, também perguntando isso sobre a vida eterna. E aí, Nicodemos escolhe a calada da noite para se encontrar com Jesus, embora ele acreditasse que, de fato, Jesus era o Messias, mas ele não queria publicizar, essa opinião pessoal porque ele era rabino, benquisto, né, gozava de uma posição privilegiada entre os doutores da lei e ele não queria cair na boca do povo, sabia que os asseclas do César estavam espalhados pela cidade e ao ser flagrado conversando com Jesus, ele poderia dar aso a esse tipo de calúnio, difamação, né, falarem coisas ao seu respeito. Então, aqui a gente, mais uma vez, tem esse momento do grande encontro e é interessante porque é unânime. Todos aqueles que tiveram a oportunidade de se encontrar com Jesus, eles não necessariamente se converteram, né, nós vemos que Saulo, as portas da estrada de Damasco, deu a vida naquele momento, renunciou, mas Publius Lentulus, não. O jovem rico, a gente vai ver também que não. mas é unânime que todos se sentem arrastados por uma influência poderosa e eles são incapazes de oferecer impeços a essa influência, ou seja, todos eles são tomados por um arrastamento irresistível por conta daquele magnetismo, né, aquela autoridade moral de um espírito puro, tão nobre quanto Jesus. Então, isso daí é unânime. Todos ficaram com um misto de emoções, né, sentindo o coração descompassado, lágrimas vertendo, a maioria ficou de joelhos, né, arrebatada aos pés do Cristo, ficaram admirando aquela luz, né, aquela influência, sentindo aquela vibração de amor, enfim, isso daí é unânime. E aí, Amélia Rodrigues vai dizer que no, em derredor, aquelas brisas, cariciosas movimentando as folhas das árvores, o aroma suave das flores, pairando pelo ambiente e aquelas palavras sendo balbuciadas, se perdendo, né, e ecoando, como se ecoasse dentro da mente e da consciência do jovem. Vai, vende tudo o que tens, renuncia a ti mesmo e segue-me. E aí, o jovem estava ali perante Jesus, engessado, como uma pedra, parado, estático, na frente do Cristo, envolvido por um magnetismo singular, não conseguia concatenar uma palavra sequer, conversava pensamento a pensamento com Jesus. E aí, Amélia Rodrigues vai dizer, ele tinha sede de paz, mas ele não queria esse alento e esse sossego daqueles que já estão cansados da luta e chegam na venice e não podem mais trabalhar. Ele não queria mais essa tranquilidade artificiosa dos fariseus. Ele queria o que Carl Saviung e outros autores da psicologia chamam de individuação, Amélia Rodrigues define. Buscava uma integração harmoniosa, mas não sabia exatamente em que. No entanto, naquele momento, ele estava hesitante, pensava, se realmente tantas renúncias valeriam a pena, o preço a se pagar era muito alto, será que realmente ele deveria tomar essa decisão? E isso é um grande recado para nós, porque nós, mesmo sentindo dor, mesmo sentindo nosso coração angustiado, sendo tomados por uma aflição, por uma sede que nada é capaz de aplacar, a gente ainda hesita, a gente ainda se pergunta se realmente seguir o caminho do bem é a melhor coisa, se a gente não vai ser bobo, deixar com que os outros nos façam de idiotas, a gente também se questiona isso, né? E entregar-se, além de uma prova de, antes de tudo, de humildade, é também uma prova de fé e esperança. Porque significa que você, não é que você vai exatamente fazer uma troca, mas significa que você está escolhendo a melhor parte. Por ter fé e esperança na vida futura, você sabe que todas as conjunturas dessa vida, elas são passageiras, elas são temporárias, elas mudam. Veja como, num atimo de segundo, as pessoas mudam de lugar. hoje, hoje, alguém tem tudo, está no topo, amanhã, já não tem nada, já é um derrotado. Hoje, alguém pode acordar presidente da república, amanhã pode sofrer um processo de impeachment, e não ser aprovado nem nas cadeiras mais simples de outros cargos políticos. Então, o poder transitório do mundo, realmente, é algo que muda a cada segundo. E para que a gente não se envolva na celeridade desses fatos e seja afogado por essas ondas caudalosas, é importante que a gente se mantenha aquilo que é essencial. E o essencial é viver para o espírito. É lógico que isso não é um ode para que a gente seja alienado. Ah, então, se eu vou viver para o espírito, a partir de agora eu vou vender tudo que eu tenho, vou ficar na mendicância, viver da piedade dos outros, da misericórdia alheia, não vou mais trabalhar, mais ter família. Não é assim. Dentro da atual conjuntura em que nós estamos, utilizar as coisas com a finalidade de que nós possamos evoluir espiritualmente, visando a nossa progressão, a nossa escalada, a nossa evolução enquanto espíritos. Nunca esquecer isso. E aí, nenhum sacrifício será pesado demais, porque a recompensa é muito boa, porque todas as renúncias que eu faço é em prol de uma vida eterna que eu tenho certeza que eu vou alcançar, que é a minha destinação. Então, eu estou plantando agora para colher mais tarde e colher de uma forma imorredora, de uma forma transcendente. E aí, Emília Rodrigues vai dizer que o jovem naquele momento em especial, ele estava se preparando já há vários meses para as competições de bigas. sabemos o que são as bigas, já vimos isso em diversos filmes, né? Era aquela corrida de carros que são puxados por cavalos, em geral quatro cavalos, né? E aí, os homens de porte atlético fazem essas corridas e competem entre si. Aquilo, especialmente na época de Jesus na Cesareia, era muito comum. Então, esse jovem, na verdade, isso era um divertimento para os ricos, esse jovem confessa que estava se preparando adredemente para esse momento em especial. E aí, Jesus, diante daquela exortação, ele coloca este como um dos pretextos, porque as pessoas estão esperando, elas apostaram em mim, elas esperam que eu vençam, eu vou orgulhá-las, né? Eu vou fazer algo que realmente é muito importante, eu vou ter o destaque, né? Eu vou fazer essas pessoas felizes. E aí, Amélia Rodrigues diz, mas ele não sabia que essa era mais uma fuga. E isso também é um recado importante para a gente. Embora a gente não faça, não participe das corridas de bigas, mas nós também, muitas vezes, escolhemos as fugas psicológicas para não nos defrontar com os problemas, com a verdade que está estuante dentro de nós. Seja através do alcoolismo, drogatição, do uso de remédios controlados, de forma exagerada e não acompanhada por médicos de remédios para dormir. Aqui não tem nenhum discurso para abominar esses medicamentos psicoativos, mas eu me refiro com relação ao desregramento, utilizar isso muitas vezes por conta própria e às vezes criando um vício que se a gente tivesse orientação médica, isso possivelmente seria pouco provável de acontecer. Então, todas essas fugas, fuga para os excessos de comida, excessos do sexo, esses arrobos de afetividade deslocados ou canalizados para outros fins, fins que não seguem a moral apregoada pelo Cristo. Todas essas também são fugas psicológicas, fugas de mim mesmo. porque no momento em que eu coloco os olhos para dentro de mim e percebo as minhas necessidades de melhoria sem culpa, sem tormento, eu consigo delinear um plano para que eu vá vencendo as minhas más inclinações através da prática do bem. E por isso Jesus em especial enaltece tanto trabalho, serviço em prol do outro. Primeiro que quando eu faço, quando eu ajo no bem, eu esqueço as minhas dores porque eu estou focado em realizar um fim útil para alguém e destinar toda a minha atenção e toda a minha força para concretizar aquilo ali. Segundo que no momento em que eu faço o bem, eu já colho os benefícios na própria ação do bem que eu faço. Porque aquilo me gera júbilo, ventura, porque eu estou conectado com o amor divino naquele momento. Aliás, nós nunca estamos desconectados do amor divino, mas como a caridade é o amor em ação, eu sinto este amor divino de uma forma muito mais forte e contundente. E aí naquele momento uma série de pensamentos passavam pela cabeça do jovem. Mas de onde ele o conhecia? Aqueles olhos de inefável beleza, com aquele magnetismo singular, ele os conhecia já de briscas eras. De onde? De quanto? Aí ele olhava para Jesus e Jesus aguardava uma resposta. E ele pensa, para, pensativo, hesitante e diz, mestre, eu não posso. Nesse momento, infelizmente, eu não posso. Porque eu tenho uma competição a fazer. Eu não posso. E se me amas, compreende. Agora eu não posso. E Jesus, cabisbaixo, lamenta. Infelizmente, o sacrifício do jovem não ia até aquela renúncia pessoal. Jesus houvera pedido ao jovem nada quanto os bens materiais, mas a renúncia dele mesmo, a renúncia dos aplausos. E é isso que Amélia Rodrigues vai dizer. Os bens, o jovem bem que poderia ofertá-los. Seria fácil. Mas, a juventude, os tesouros vibrantes da vaidade atendida, os caprichos sustentados, as honras de família, o orgulho da raça, ele não estava pronto para renunciar a tudo isso. E nós? Essa é uma reflexão que a gente tem que se fazer. Todas as vezes que nós lermos um texto evangélico, Jesus está falando para nós agora. E nós? Se Jesus nos chamasse e pedisse que nós renunciássemos a tudo que nós temos, ao nosso orgulho, à nossa vaidade, aos nossos melindres, ao nosso egoísmo, ao nosso ciúme, ao nosso desejo de posse, tudo que a gente tem. Se ele pedisse renuncia a tudo que tens e segue-me, quero a ti, qual seria a nossa resposta no lugar do jovem? Ficaríamos também inventando desculpas para falar para Jesus, ô Jesus, deixa os meus filhos irem para a faculdade, deixa eu me aposentar primeiro, deixa eu ganhar um grande prêmio na megacena, deixa eu ficar rico, deixa, 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 e a gente vai deixando para depois. E o que a gente tem um pouco de dificuldade para compreender é que a mensagem de Jesus ela não é para anjos. Os anjos já vivem a mensagem de Jesus sem nenhum esforço. O nosso esforço de viver a mensagem de Jesus é que para nós essa mensagem é a nossa redenção. Ela foi feita para nós porque ela é o caminho que vai nos levar à perfeição. Então, a única coisa exigida é renunciar, abrir mão e entregar-se. E nem sempre a gente está convicto. Por isso é importante a gente refletir sobre esses ensinamentos e analisar a nossa existência. Será que agora a gente já está mais forte e mais preparado para abrir mão? Larga! Desapega! Porque são coisas pequenas, são questiúnculas que vão te deixar preso à matéria e vão impedir que você alce voos com uma espiritualidade superior. Não é melhor abrir mão e viver uma vida em paz e ser completamente abastecido pelos ensinamentos de Jesus? Com certeza. E foi isso que o jovem percebeu. Um pouco tarde demais é verdade. Mas, como Jesus vai dizer aos seus apóstolos após essa mensagem, porque há últimos que serão os primeiros e há primeiros que serão os últimos. ou em outras traduções, muitos dos primeiros serão os últimos e muitos dos últimos serão os primeiros. O jovem corre na competição e numa dessas ações inexplicáveis, nos acidentes, uma fatalidade acontece. O jovem morre e os cavalos passam por cima do seu corpo e enquanto ele é arrastado daquele lugar sentindo aquelas sombras angustiosas confrangerem seu coração, ele vê dois braços translúcidos chamando vem, renuncia a ti mesmo e segue-me. E uma quase felicidade tomou conta daquele jovem era o último chamado, o chamado derradeiro na hora da sua morte. Alguns de nós só despertaremos aí quando nós estivermos desencarnando, nos deslindando do envoltório físico, mas também a outras mortes. Quando morrem para nós as ilusões, quando o nosso castelo de cartas desaba, quando a gente se defronta perante os problemas, é essa morte que abre o horizonte para que nós possamos descortinar novas oportunidades de crescimento. A tribulação confere a fortaleza, como dizia o apóstolo Paulo, sempre há tempo. É lógico que não há mágica, provavelmente esse jovem não foi ao reino dos céus, porque ele não tomou aquela atitude de renúncia antes, mas aquela sua decisão, ainda que no momento derradeiro, será levada em conta. Assim também nós. Todas as boas opções que nós fizermos, todas as renúncias silenciosas, serão sempre levadas em conta. É isso, meus amigos. Espero que tenha sido de alguma sorte útil e até a próxima, se Jesus permitir. tchau. Tchau.